Luta com a Oficial Vamos a cumprir Essa noite saluda seu amor Vamos a ver o amor da vida Vamos a bailar, é que você sabe Essa noite com a súa de leitura Essa é o paladinho ali Para o paladinho ali Essa é 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 o paladinho ali E aí Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.